Vem, 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 pode vir, pode vir, vai, vai! Vem, 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 vem que vem Hoje tu vai ser minha, hoje tu vai ser minha No quarto do motel, com o melhor da putaria Hoje tu vai ser minha, hoje tu vai ser minha No quarto do motel, com o melhor da putaria Se tu sentar aqui, tu não vai mais esquecer Sete centos por minuto, numa noite de prazer Eu vou ser seu professor, tu vai ser minha rainha Te botar na posição, eu vou arrancar tua calcinha Eu por cima, tu por baixo, só na presidencial Olha, eu chupo tua buceta, você chupa o meu pau Eu tô tipo tanque, eu vou igual o trem Sussurrando no ouvido, assim, assim, assim Sete centos por minuto, MC gosta de socar Toca, soca, 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 so Hoje tu vai ser minha, hoje tu vai ser minha No quarto do motel, com o melhor da putaria Hoje tu vai ser minha, hoje tu vai ser minha No quarto do motel, com o melhor da putaria Se tu sentar aqui, tu não vai mais esquecer Sete centros por minuto, numa noite de prazer Eu vou ser seu professor, tu vai ser minha rainha Tipo toda posição, eu vou arrancar tua calcinha Eu por cima, tu por baixo, só na presidencial Olha, eu chupo tua buceta, você chupa o meu pau Eu tô tipo tanque, eu vou igual o trem Sussurrando no ouvido, assim, assim Sete centros por minuto, MC gosta de socar Toca, soca, 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 so Tchau, 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 tchau